Primeiro dia de novembro e vamos seguindo aqui com a nossa pauta, gente, porque o governo brasileiro anunciou que até 2030 vai promover a redução de 50% das emissões de gases que provocam o chamado efeito estufa. A meta apresentada em Glasgow é considerada ambiciosa e tem como objetivo alcançar a neutralidade de carbono em 2050. A promessa vai na contramão do aumento de 9,5% no ano passado, de acordo com o Observatório do Clima. Em vídeo apresentado na COP26, Jair Bolsonaro falou em liderar esforço para reduzir essas emissões. Vamos ouvir. O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema. Vamos favorecer ações e projetos de conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais, redução de emissões de gases de efeito estufa e, principalmente, geração de empregos verdes. Nossa iniciativa está em linha com a resposta global à mudança do clima. Promove o desenvolvimento sustentável com baixas emissões e busca a erradicação da pobreza, garantindo a produção de alimentos em larga escala, tão importante para a segurança alimentar global. Vamos agir com responsabilidade, buscando soluções reais para uma transição que se faz urgente. Está aí a fala do presidente da República em Glasgow, na COP26. Agora sim, vamos discutir um pouquinho justamente essas metas ambiciosas aí do Brasil. Eu quero saber de vocês, isso aí é mais discurso ou dá realmente para alcançar a meta e depois dobrá-la? Bruna Torlai, você começa. Veja, algumas palavras que muitos presidentes são obrigados a proferir, elas são gestos diplomáticos. Esse discurso do Bolsonaro hoje é um gesto diplomático, é algo do tipo, esse linguajar que é contestado por parte importante da comunidade científica, pela climatologia, essa história de aquecimento global, efeito estufa e tal. Tudo bem, já que se politiza essa questão e vocês vão usar, evidentemente, esse encontro para tentar reduzir o fato de que o Brasil é um exemplo em termos de conservação e preservação do meio ambiente, tudo bem. Eu vou então usar esse vocabulário fajuto, aqui os parênteses são meus, tá? Esse é o vocabulário fajuto aí na história das mudanças climáticas para dar um recado que tem unicamente como significado a minha boa vontade diplomática. Essa é a minha interpretação do discurso, uma vez que o Brasil é sim exemplo internacional de preservação e de conservação, assim como de uma série de soluções para o que a gente chama de mercado verde ou energias renováveis, ou seja, aproveitar ao máximo tudo aquilo que poderia gerar poluição extra para transformar em energia. A gente teve aí com o Salles, que todo mundo gosta de dizer que foi o pior ministro aí justamente da área que ele ocupou, sendo alguém que propôs transformar lixo, lixão, pegar a matéria-prima do lixão em energia. A gente teve uma série de medidas pensando em reduzir poluição em áreas urbanas. A gente teve uma série de medidas preocupadas com saneamento, a gente teve marco de saneamento. Então o governo Bolsonaro, nessa questão do meio ambiente, ele está preocupado com a vida das pessoas comuns, que evidentemente estão muito prejudicadas, muito mais do que com conceitos abstratos que interessam unicamente a esse grupo aí globalista que quer criar alarme para vender soluções, como o Constantino já adiantou anteriormente. Então o problema, assim, para mim essa fala é claramente diplomática, fez muito bem falar, porque não adianta discutir com pessoas dogmáticas, né? Essa história das mudanças climáticas, efeitos de estufa, isso é dogma, não adianta você bater de frente. E vamos tocando aqui as políticas públicas brasileiras com relação ao meio ambiente, com a responsabilidade e com o caráter exemplar que elas têm, não é de hoje. Piperno, a Bruna cita a boa vontade diplomática. É isso mesmo? Ô Paulo, é claro que essa é uma... Esse é um tema muito sensível que exige também boa vontade diplomática. É com diplomacia e com política que você vai buscar soluções para grandes questões como essa. Por exemplo, a gente sabe que os cinco maiores emissores aí do mundo, Estados Unidos, China, Rússia, Brasil e Índia, eles têm visões um pouco diferentes em relação a essa questão das emissões, e raramente consensuais. Mas se busca aí uma solução que possa melhorar a vida do planeta. E, aliás, o presidente Boris Johnson, inclusive, fez aí até uma analogia engraçada, inteligente, com filmes aí do 007, insinuando que nem sempre isso é uma obra de ficção e tem um final feliz. É preciso se buscar soluções e não dá para adiar esse negócio. Então, é claro que é um gesto que é visto com muita reserva pelos opositores, até porque o Brasil do presidente Bolsonaro não é exatamente uma referência em relação a isso. Mas, ok, eu acho que ele também pode se beneficiar, quem sabe, aí do direito à dúvida. Fez uma promessa, vamos ver se isso se cumpre. Até porque não são só governos que estão de olho nisso, são, sobretudo, grupos de pressão, grupos de empresas, consumidores. Porque hoje, por exemplo, se fala em rastreamento ambiental. Você não vai hoje, não é fácil, é cada vez mais difícil, por exemplo, você comprar, você importar lá na Alemanha uma carne que você não saiba a origem, que você não sabe se isso vem de gado, que acabou sendo criado em áreas desmatadas. Então, é tudo muito mais complexo e sensível e acho que, quem sabe, o Brasil tenha dado um bom sinal nisso. O que você pensa sobre isso, Serrão? É, toda essa polêmica precisa ter uma abordagem um pouquinho mais científica. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente aprende que toda plantinha na parte da noite emite CO2. Então, vamos imaginar, imagina um monte de plantinha do tamanho da floresta amazônica, o quanto que de noite ela emite de CO2. Ah, então, esse país maldito contribui para o aquecimento global, porque emite muito CO2. Ah, esse país maldito também, ele cria muito boi. E o boi, quando ele dá um peido, vamos usar o termo técnico, ele também emite CO2. Gente, pelo amor de Deus, esse papo não é científico. Então, o que nós temos que definir é o que o Brasil efetivamente pode fazer de melhor para o meio ambiente. Já estamos avançando muito. Nosso agronegócio, já disse aqui, repito, descobriu, algum tempo atrás, até por força de lei, que plantar árvores regenera a produção de água. Aonde se planta árvore, aonde você repõe floresta, você começa a ganhar mananciais de água natural, limpa, para o futuro consumo. Então, temos que inovar, temos que promover, radicalizar no saneamento. Essa ainda é uma das vergonhas nacionais. E a esquerda brasileira vota contra o saneamento. Ela quer todo mundo, quer que a maioria continue na miséria, para ela continuar explorando os pobres coitados, os desgraçados, que vivem de maneira subhumana. Então, isso tem que acabar também, urgentemente. Temos que despoluir rios, mares, temos que evoluir na limpeza urbana. A Bruna citou aí a questão da transformação de usinas, criar usinas para tratar do lixo. Isso no Brasil hoje é impossível. O crime organizado que domina o setor de lixo não permite que a gente faça isso. Então, qual é a solução? Tem que quebrar esse crime organizado e mudar a realidade brasileira. Então, a gente, o Brasil, tem um potencial maravilhoso, gigantesco, para ser um exemplo ecológico para o mundo. Agora, vamos ser um exemplo, não com discussão idiota, mas do ponto de vista sério, efetivamente sustentável. É conservar que tem responsabilidade econômica e não preservar para ninguém usar para nada e a gente continuar mantido no tradicional atraso econômico. Agora, Constantino, essa é a terceira mudança em menos de um ano do governo brasileiro em relação às metas de redução de emissão de gases poluentes. Eu vou ler rapidamente essas três alterações. Em 2020, um texto apresentado na ONU pelo ex-ministro Ricardo Salles falava em uma redução de 37% dessas emissões em 2020 e 43% em 2030. Neste ano, o PL 1539 prometeu reduzir em 43% as emissões em 2025 e em 50% em 2030. E agora, na COP, como nós dissemos aqui, a meta passa a ser a reduzir 45% das emissões em 2030 e a neutralidade completa de carbono até 2050. Como é que você vê isso? Consta, dá para acreditar nessas metas ou é só discurso? Irrelevante do ponto de vista prático, porque eu concordo com a Bruna. Isso aí foi um gesto diplomático. Aliás, para quem acusa o presidente Bolsonaro de não ter nada de diplomacia, vale mencionar aqui que foi ele que puxou uma salva de palmas de todos de pé das lideranças do mundo pelos 16 anos de Angela Merkel no G20, que se acaba agora esse ano e ela sai de cena. Então, o Mário Draghi comeu mosca e foi Jair Bolsonaro quem fez esse gesto. Então, é bom mencionar também essas coisas. Ele é capaz, o tiozão do churrasco é capaz de alguns gestos diplomáticos. É o bozo, né? É o bozo. Vamos checar as premissas, né, Paulo? Isso aí é uma histeria. É muito difícil você bater de frente com isso. Isso já virou uma seita, uma religião, uma ideologia, uma religião política secular e a turma está imbuída dessa cruzada aí que é desprovida de ciência. É uma baita histeria, um alarmismo. Então, o que o presidente fez foi aceitar a premissa dos histéricos e oportunistas e rola muito negócio por trás disso e mostrar que dentro desse jogo, dentro dessa premissa, o Brasil está longe de ser o patinho feio e o vilão do filme do James Bond. O Brasil, ao contrário, é a solução, como o presidente colocou. O Brasil tem uma matriz energética limpa, o Brasil tem seu território preservado de uma maneira que causaria inveja na elite culpada europeia. E hoje, de novo, eu gosto dos números da Bruna, de quanto é fofoca, quanto é narrativa e quanto é essência. Vamos à essência. A narrativa é que o Bolsonaro é o grande vilão, é o párea, todo mundo vai olhar para ele com desdém. A realidade é a manchete de hoje. Resistência de China, Índia e Rússia trava avanço em meta climática. A outra manchete curiosíssima, e essa realmente eu acho hilária, quase tão hilária quanto a Coreia do Norte da extrema direita, é a pipérnica, Biden diz estar decepcionado com a China pela luta contra a crise climática. Eu posso mandar um ursinho puro de presente para o Joe Biden e para todos que acreditam no Joe Biden e na diplomacia num chá das cinco com o Xi Jinping, se isso servir de consolo para eles. Porque o quão hilário é uma coisa dessas. O quão desprovido de realismo é uma fala dessas. Quer dizer, o Joe Biden está decepcionado, tadinho, está tristinho, chateado com o Xi Jinping, porque ele não leva a sério o ISD, ele não leva a sério a cruzada ambientalista das grandes empresas junto com os grandes governos e ONGs. Ora, a China está mais preocupada com alimentar, por exemplo, e dar algum tipo de emprego para um bilhão e meio quase de pessoas. A Rússia está muito menos preocupada com afetações do Leonardo DiCaprio e com histeria da Greta Thunberg, que vive matando aula, e está mais preocupado com outras coisas lá, até mesmo manter o seu poder. Isso depende de algumas coisas ali econômicas e energéticas. Pipeline, que os Estados Unidos deu de mão beijada na região ali ao cancelar a construção no Alasca por questões climáticas. Então, o Putin e o Xi Jinping devem morrer de rir de uma coisa dessas, quando eles se reúnem lá na sala dos vilões do 007. Eles devem morrer de rir do discurso encantado da bolha midiática e dessa elite culpada europeia. Então, de novo, o presidente aderiu às premissas e mostrou, gente, para de palhaçada, Brasil não é o vilão nessa história. Bruna, pedindo a palavra. Na verdade, eu só queria fazer um comentário breve sobre isso que o Perno falou, sobre melhorar a vida do planeta. É uma pretensão absurda dos seres humanos e você achar que o ser humano tem a capacidade de ter um impacto planetário. É um tipo de pretensão que acompanha o ser humano desde sempre, mas a gente poderia lembrar também que se, de repente, vem um tsunami, se a gente tem um deslocamento de placas tectônicas, é mais fácil o planeta nos engolir do que nós termos essa real capacidade de desequilibrar o planeta. O que nós desequilibramos são os microclimas nos quais nós estamos inseridos e é justamente isso que faz parte de uma política ambiental responsável. A gente tomar conta de cuidar do ambiente que nos abriga para preservarmos a nós mesmos. Agora, querer salvar o planeta é realmente de uma pretensão semelhante a essa do Joe Biden de esperar boa vontade e sensibilidade para negociação ou submissão, como o Constantino aí muito bem indicou, de pessoas como o Putin ou o Xi Jinping. Piperno, fique à vontade. As metas não são lá muito diferentes daquelas que o resto do mundo tem prometido. Há só uma questão também contábil nisso tudo, se isso vai ser contado a partir da realidade de hoje ou de 2015, mas difícil também é uma outra história e o detalhe é muito técnico. Agora, em relação à questão de salvar o mundo, é óbvio que ninguém tem o condão disso aí, ninguém tem uma varinha para chegar e falar, olha, a partir de agora eu vou dar um toque aqui e o mundo vai ser melhor. Não é essa questão, é de melhorar o ambiente. E até porque isso é possível. Quando você muda a matriz energética, quando se polui menos, quando se desmata menos, quando se polui rios, mares, enfim. Então, é claro que você está melhorando o ambiente. E hoje, mais do que nunca, isso significa melhores negócios, mais empregos, melhor rentabilidade, principalmente porque o mercado consumidor, quem compra, está mais atento a isso, está mais exigente em relação a isso. Então, também não é só uma questão de bom coração, é uma questão de fazer negócio. E outra coisa, em relação ao presidente Biden, o presidente Biden realmente propôs lá metas mais ousadas. Agora, como eu disse no início, não há consenso entre os cinco maiores emissores, mas sejamos justos. A China não foi, mas já anunciou também metas bastante ousadas. E aguarda-se, principalmente, um outro país que está entre os dez grandes emissões, que é a Arábia Saudita, que esse, sim, é mais resistente a essa meta de 50%. Bruno. Pois é, mas você, justamente, fazer negócios, economia verde, melhorar o meio ambiente, é muito diferente de melhorar a vida do planeta. Concordo com você perfeitamente, Peperno. Quanto mesmo ao potencial econômico de todas as energias renováveis, isso, com certeza, essa é a solução conservadora para o meio ambiente. Agora, a solução progressista para o meio ambiente é a historinha da Greta Thunberg de salvar o planeta, né? Essa aí vai me desculpar só no coraçãozinho imaturo dela. Cuidando do ambiente, você melhora o planeta. Você não vai salvar nada, mas você melhora. Deixa eu ouvir o nosso Constantino. Ele está me pedindo desesperadamente a palavra. Estou pedindo pelo seguinte, o que o Peperno fez aqui é uma falácia muito comum, uma estratégia muito comum em debates com a esquerda, que é o monopólio dos fins nobres, da virtude. Todo mundo quer melhorar o meio ambiente. A questão aqui é discutir como os custos, os riscos, né? Então, por exemplo, o alimento orgânico encantou uma turma muito grande da elite. Agora, o africano quer comida, o chinês quer comida, o brasileiro pobre quer comida. E quem pode produzir comida mais barato? Não é a turma pequenininha ali, orgânica. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Existe um trade-off, né? Olha o que a China gasta para produzir uma unidade de PIB em termos de energia suja, de carvão, inclusive, e compara isso com países mais capitalistas e avançados. Então, a resposta está no próprio sistema capitalista, na tecnologia, não na imposição de cima para baixo numa decisão de políticos. Nunca foi assim. Não foi assim que os Estados Unidos deixaram de ser mais poluentes. Não foi por decisões do governante. Não se trata de acordo, se trata de negociação. Não, não, não. É outra coisa. Mas, historicamente, se tratou de progresso capitalista, de baixo para cima. Não da decisão de esclarecidos, ungidos, nos seus jatinhos, hipócritas, na ONU. Não foi assim que o mundo se tornou mais limpo. O Ocidente se tornou mais eficiente e produtivo graças ao próprio sistema capitalista. O mundo vai se tornando mais limpo a partir do momento que se faz melhor política, que se negocia. Não. Não é? É a tecnologia, é a criatividade. Não é voluntarismo. E até porque você tem que estabelecer também limites para algumas coisas. Eu acho que aqui no Brasil, eu posso dar um exemplo bem claro. Sabe por que a gente não tem esse monte de usina elétrica, de usina que transforma lixo em energia? Porque é muito rentável para as prefeituras Brasil afora todos os acordos e toda a grana que se ganha com aqueles que transportam o lixo para o lixão. E isso está criando, mantendo os aterros no Nordeste e viabilizando o avanço das usinas de lixo. É melhor você fazer uma usina hidrelétrica, por exemplo, do que uma usina nuclear. A política freia as boas soluções. É isso que a gente vê na prática. Políticos freando a melhoria do meio ambiente. A França tem 85% da sua matriz energética nuclear. E está mudando, né? Construtivo em luta para mudar, né? Por favor, que eu preciso finalizar. Eu quero ouvir o nosso público, porque eles foram lá e votaram na nossa enquete. Vai lá, Serrão. Nós teremos uma revolução ambiental com água chegando no Nordeste. Aguardem.